Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer esses lindos tasséis. Olha, eu vou ensinar esses dois modelinhos de tassel, tá? E esses são fáceis, rápidos de estar fazendo, tá, gente? Esse aqui, ele é no copinho, né, do tassel, e esse aqui é no mosquetão, tá? Então, eu vou ensinar esses dois, tudo direitinho, tá? Passo a passo. Então, se você gostou, já deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Comenta aqui embaixo do vídeo. Compartilha o vídeo com as amigas, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? E pra gente fazer eles, nós vamos utilizar, além do fio, né, nós vamos precisar também de um copinho deste tassel. Se você preferir fazer nesse modelo, tá? Vai precisar de um copinho de tassel. E se você preferir fazer nesse aqui, nesse modelo, você vai precisar de um mosquetão, tá? Agulha de tapeçaria e tesoura, tá? Tesoura pros dois, né? E pra esse daqui, a gente vai precisar, além do copinho, vamos precisar de cola, tá bom? Então, essa aqui é cola de silicone, mas você pode utilizar a cola de sua preferência, a cola que você já é acostumada a trabalhar aí, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, vamos iniciar. Vamos pegar o fio e vamos dar voltas, olha, gente, assim. Eu já fiz aqui pra adiantar, tá? Eu dei aqui várias voltas, uma tampinha aqui de plástico, né? Então, você vai escolher aí a tampinha do tamanho que você, que você quer o seu tassel, tá? Então, eu fiz aqui nessa, que é uma tampinha daqueles potinhos de sorvete, tá? E, olha, pequenininha, ela tem mais ou menos 18. Aqui, ó, na altura do meu tassel, ele vai ficar, ele tá aqui medindo mais ou menos aqui uns 15 centímetros, tá? Mas, ele vai ficar mais ou menos com esse tamanho, né? Tá bom? Então, eu vou, olha, dei aqui algumas voltas. Como eu vou fazer pra encaixar aqui no copinho de tassel, né? Então, esse aqui é o pequenininho, então, eu não posso dar muitas voltas, tá? Porque, senão, não vai caber aqui dentro, tá bom? Se for aquele maior, você dá mais voltas pra ficar com mais volume o seu tassel, tá? Pra caber aí, tá bom? E também vou ensinar, gente, a aprender aqui também, diretamente no mosquetão, tá? Então, aqui eu vou dar mais algumas voltas, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui, olha, essa pontinha. E vou cortar aqui em cima, olha, eu vou pegar aqui todos, vou juntar aqui todos, vou... Pronto, cortei. Agora, tá aqui eles, né? Então, agora eu vou vir com o fio, olha, eu vou passar aqui no meio o fio, olha. Vou ver aqui onde é o meio, vou tentar deixar eles aqui bem... No meio, gente, olha. Porque depois a gente vai ter que engoalhar as pontinhas, né? Então, tenta deixar aí bem no meio, tá? Olha, então aqui eu vou dar um nozinho aqui... Vou dar aqui dois nozinhos pra ficar seguro, aperta bem, tá? Agora eu vou virar pro nozinho ficar aqui de baixo, tá? Agora, eu vou deixar essa ponta aqui pra baixo, essas duas pontas, olha. E vou cortar engoalhando aqui, ó. Tá? E agora nós vamos colocar aqui no copinho do tarsel, olha. A gente vai... Você vai ajeitar aí a pontinha, olha, aqui, ó. Ajeita bem. Vamos encaixar ele aqui dentro, olha. Tá? Olha, o meu encaixou bem direitinho, tá? Coloquei a quantidade de fio... Não coloquei muito, né? Também não coloquei pouco pra não ficar pouquinho, né? Senão o tarsel não fica legal, né, gente? Então, agora é só colocar a cola, gente. Olha, eu já tô com a cola aqui do lado. Eu tô utilizando a cola de silicone, tá? Mas você pode utilizar aí a cola de sua preferência, tá? A cola que você já é acostumada a utilizar, tá bom? Então, vou passar aqui em volta. Vou tentar colocar aqui no meio, no fundo aqui. E nas laterais, gente, olha. Agora, eu ajeito aqui novamente. Eu vou encaixar aqui, ó. Vou apertando, ó. Aperta aqui e dá uma rodadinha nele, ó. Que encaixa direitinho, gente, olha. Aperta e dá uma giradinha. Pronto. Agora, é só deixar ele secar. E aqui a gente vai... É... Vamos cortar aqui... Engualhando as pontinhas, tá? Então, esse daqui, gente, olha. Já está quase pronto, né? É só esperar secar e engoalhar as pontinhas. Enquanto isso, a gente vai fazendo... Esse outro que a gente vai prender aqui no mosquetão, tá bom? Então, vou colocar ele aqui de ladinho. Enquanto vai secando, né? E a gente vai fazer agora o outro. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou dar voltas. O meu mosquetão, na verdade, é mosquetinho, gente. Porque ele é pequenininho, tá? Então, mosquetinho, né? Olha, esse daqui... Ele tem, ó, 3,5... 3,5mm, tá bom? Mas você pode utilizar o maiorzinho também, tá? Então, vou segurar aqui a pontinha. E aqui... Vou dar várias voltas. Aqui, ó. Na minha tampinha aqui, tá? Como o meu é mosquetinho, né? Não vou dar muitas voltas aqui, não, tá, gente? Mas aí, fica a gosto de cada um, tá? Se você quiser um tassel bem volumoso, você pode dar várias voltas aí, tá bom? Então, eu acho que aqui já tá bom. Vou dar aqui mais duas voltinhas. Deixa eu ver aqui. Tá bom, gente. Eu não quero deixar o meu tassel muito fininho, mas também não quero deixar muito volumoso, tá? Então, acho que aqui já tá bom. Então, agora eu vou cortar aqui, ó. Aqui essa pontinha. Agora eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Olha, tenta não mexer muito pra as pontinhas ficarem assim, engoalhadas, né? Agora eu venho com o fio. Vou colocar aqui, olha, no mosquetinho aqui. Passo aqui por dentro primeiro, tá? E agora que eu vou passar aqui, olha. Prender aqui, tá? Então, vou passar aqui, ó. Vou tentar prender aqui na parte de baixo. Então, vou... Olha como é que eu vou fazer, gente. Já abri aqui ele, tá? Vou deixar essa ponta aqui grande pra me engoalhar com as outras pontas, tá bom? Então, aqui eu vou dar dois nozinhos, olha, gente. Vai ficar bem seguro, tá? Vou dar aqui mais um nozinho. Aperta bem, tá? Pra não ter perigo de soltar, né? Então, agora... Ó, o meu ficou um pouquinho de lado. Vou tentar puxar aqui mais pra trás aqui. Porque ele ficou um pouquinho de lado, gente, olha. Pronto, tá bom. Já ficou bem no meio agora, olha. Vou mostrar aqui direitinho, tá? E agora... A gente vai baixar aqui, ó. Vamos ajeitar aqui. Agora, vamos com esse fio. Aquela outra pontinha, né, ó. Já tá aqui no meio dos outros, tá? E agora, eu vou dar aqui, ó. Voltas aqui, ó. Ao redor, você tira mais ou menos assim, ó. Um dedo de espaço, tá? E aqui, vamos dar voltas aqui, ó. Dar várias voltas aqui. Então, aqui já tá bom as voltinhas que eu dei. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Mas eu vou cortar aqui um pedacinho bom pra mim fazer o arremate aqui, gente, olha. Agora, eu vou colocar na agulha essa ponta aqui. Pra me esconder aqui dentro do passeio, tá? Então, aqui eu vou botar na agulha. Passei. Dou aquela puxadinha pra continuar firme aqui, ó. Então, agora eu vou passar a minha agulha aqui no meio dos fios. Saindo aqui do outro lado, mas eu não posso pegar no meio do fio. Tem que ser entre um fio e outro, tá? Então, eu vou passar aqui, olha. Dou aquela puxadinha. Vou passar aqui por baixo dos... Desses fios que eu dei voltas, tá, gente? Pra não ficar visível aqui. Vou ajeitar aqui. Aqui. Aqui eu vou pegar uma alcinha aqui, gente, olha. Um fio. Vou dar aqui um nozinho, olha. Esse último tá passando aqui, tá? Pro nozinho ficar discreto aqui, gente, olha. Então, dei aqui, né? Um nozinho aqui, tá? Agora, eu vou colocar aqui embaixo. Bem embaixo aqui, ó. Vou tentar entrar aqui no meio, olha. Vou sair com essa ponta aqui em cima. Olha, o nozinho, ele vai ficar assim, ó. Discreto aqui. Quase não dá pra ver, tá? E essa pontinha aqui, agora eu vou cortar. Então, agora eu vou cortar aqui o fio. Tá? E aqui ele vai ficar escondido, gente. Aqui no meio, tá? Então, aqui tá prontinho o tassel, gente, olha. Não tem brilho de soltar por conta do nozinho que a gente fez, tá bom? Então, agora é só engoalhar as pontinhas. Então, aqui nós temos dois modelinhos de tassel. Você pode utilizar ele assim, né? Apenas no mosquetão. E já prender diretamente na bolsa, tá? E temos também assim, também fica muito bonito, assim, muito elegante, né? E esse daqui, ele vem com um... Às vezes ele vem com um, geralmente, né? Com um mosquetinho aqui em cima, tá? Então, aqui, gente, é só engoalhar as pontinhas, olha. Aí você vai colocar ele aí... Ajeita direitinho, olha. As pontinhas, tá? Você vai tentar deixar aí... Elas do mesmo tamanho, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, gente, olha. Então, esse daqui já tá prontinho, olha. Esse tassel já está finalizado. E agora a gente vai finalizar esse outro aqui, olha. Vou ajeitar aqui ele, olha. Vou tentar engoalhar aqui as pontinhas, tá? Então, aqui, olha. Então, aqui, esse também já tá pronto, gente, olha. Eles ficaram do mesmo tamanho, né? Aqui é a questão do tassel, tá? Do mesmo tamanho. Esse aqui só tá maior por conta do mosquetinho, né? Então, aqui já tá prontinho, gente, finalizado os nossos tasséis, tá bom? Bom, pessoal, e essa foi a nossa reuninha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu joinha aí. Comenta aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? E ativa lá o sininho, pra sempre que um vídeo novo for pro canal, você vai ser notificado, tá bom? Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo.